Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje eu vim falar aqui sobre um assunto aí que muita gente não tá sabendo e tá contando com um erro do jogo, tá? Então muita gente tá achando que vai acontecer tal coisa, porém não vai, tá? Não vai. Não vai acontecer da forma que ele está pensando, tá? E o jogo não tá fazendo nada. Pra mudar isso. Então eu vim trazer aqui pra vocês já ficarem preparados, porque não vai acontecer da forma que vocês estão achando. Pode ser bom, pode ser ruim, né? Mas infelizmente não vai acontecer da forma que estamos esperando, né? Como é que tá aqui? Olha, ah, na verdade eu acho que eu já tenho pra colocar, né? 3, 3, 3. É, eu já tenho pra colocar aqui mais um aqui no 180, mas eu não tenho material pra isso. Quem eu poderia colocar aqui no... No S+, eu tenho... Hum, no S e S+, eu conseguiria mais alguns pontinhos. Ok. Tá, então vamos lá. Aqui no evento, né? Aqui onde você faz a caça, né? Existe a opção de ver recompensa, que muita gente não clicou. Mas que basicamente tá escrito. Ver recompensa. Depois da caçada terminar, a Y Academy oferecerá recompensas de acordo com o número de abates. Aí aqui tá escrito. Sorteio cartas uma vez. Sorteio cartas duas vezes. Sorteio cartas três vezes. Sorteio cartas quatro vezes. E a partir de quatro vezes, você já começa a ganhar prêmio. Sorteio cartas cinco vezes. E sorteio cartas seis vezes. Dando um total de sete invocações, galera. Sete invocações. Tá? E o que acontece com isso aqui? Tá? Você olha pra isso e fala. Olha, se eu sortear algumas cartas, eu vou ganhar. Né? Mas não. Não é assim. Tá? Não é assim que funciona. Porque aqui nesse jogo existe um erro de tradução, tá? Eu vou colocar aqui o jogo agora pra inglês e vocês vão entender do que eu tô falando. Aqui, idioma. Vamos colocar em inglês. Né? Então, sempre que acontecer uma coisa dessa, tente ir pro inglês. Porque é muito comum ter esses erros, tá? É muito comum mesmo. Tá? Estamos agora aqui com o jogo em inglês. Né? E vamos no mesmo evento, né? Hunt. Check rewards. E aqui. After the hunt battle, the Wiken will offer rewards based on the number of kills. E aqui, tá? E aqui, tá? E aqui, tá? E aqui, tá? 1 kill, 2 kills, 3 kills, 4 kills, 5 kills, and 6 kills. Ou seja, não é pelo número de invocações, galera. E sim pelo número de vezes que você derrotou o Gory Megala, galera. Então, não é pela invocação, tá? Não é. É pelas vezes que você derrotou. Ou seja, já foi derrotado aqui 5 vezes, certo? 5 vezes. Ou seja, se a gente derrotar mais uma vez ele, a gente vai conseguir 7 invocações, galera. Olha aí que coisa legal. Tá? E vai poder fazer mais algumas invocações aqui, tá? Não vai ser suficiente pra pegar isso aqui, por exemplo. O X-Move, né? Caraca, isso aqui é um X-Move. Que legal. Não parece ser tão caro, porque, tipo, vou pegar mais 7. Já foram 8 com 7. Vai pra 15, né? 15 invocações. Quanto será que custa? Não é, não é aqui. Quanto será que custa? 15? Ok. Mol. 15. E falta mais 15. Ou seja, com 70 e... 80, né? Com 80 reais, né? Com 80 reais a gente conseguiria pegar. Ou então, se a gente, tipo, fizer 3 vezes esse aqui, vai dar 27. 27 dá 30 e... 35, não, velho. 28, 28. Dá 40. 60. 84 reais. Daria 84 reais comprando aqui. E aqui vai dar 80. É. Comprando um desse e um desse, daria pra pegar a X-Move, né? Poderia pegar a nova X-Move lá. Que... Eu não sei se é forte, pra falar a verdade. É 30, é? X-Move dele aqui. Cadê a X-Move? X-Move. Assim é training, né? Aí tem aqui a X-Move. E a gente consegue procurar aqui, ó. Aqui é a X-Move. Ah, o X-Move rank S, mano. 80 conto. Na verdade, nem precisava de tudo isso, porque eu já tenho 8. O que que ela faz? Friends e vírus, ó. Cara, nossa. Nossa, é bastante coisa, hein? Olha. Então. Dá pra gente fazer alguma coisa com esses 80 aí. Né? Daria pra brincar um pouquinho. Mas, sem contar ainda que a gente vai ter as 7 invocações, né? Porque... Ver o que que vai vir, né? Provavelmente a gente vai derrotar o Megala mais uma vez, tá? Então, não é possível que a gente não derrote ele mais uma vez. Então, já... Metem o ataque aí. É pouca coisa, mas... Vai ajudar, tá? Eu já tô com o... 17 desse. 15. Eu tenho que fazer... 10 ataques aqui. Caramba. Tá. Eu tô usando esse time aqui, mas... O certo mesmo é usar... Agora a gente vai pro Megala. Pronto. Aí aqui a gente coloca... Pronto. E agora vai. Single, single, single. Ok. Acho que esse aqui dá. Cooperation. Ó. Toma, Hadouken. Já foi 3 milhões de dano. Caraca, esse cara tá com 31 milhões de dano, mano. Esse Likant aqui. Que time é o que ele usa? Mano, não é possível. O cara tem as mesmas skills que eu, no mesmo nível. Acho que essa parte tá bugada. 8 milhões de dano. Nossa, até que foi um daninho legal, até. 10 milhões já. 10 milhões já. Mano, o Megala já mudou bastante, já. 18. Será que a gente consegue mais que isso? Vai, vai. Cura, 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 cura. Cura, irmão. Cura, cura. Preciso curar o meu, 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 meu Ryu. 22. Será que a gente chega em 25? Ah, chegamos em 25. Caraca, mano. 25 milhões de dano. Nossa, meu recorde. Por quê? Por que eu queria esses 25, galera? Porque aí a gente abre mais uma missão, ó. Nossa, que sorte, cara. Consegui 25 milhões de dano. Ó, mais uma missãozinha aqui, ó. Nossa, sinceramente, eu achei que isso ia mais coisa. Olha, 16, ó. Porque aqui a gente vai ganhar mais um, né? Fazendo. 16 de graça. Ok, 16 de graça é um bom número. Tá. Então é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.